Olha isso, que coisa mais linda! É uma versão grande dos nossos livros. Olha que fofura! Olha o estilo desses livros. Esse daqui é a nossa caixinha para barras teadas de 55 gramas e deu certinho para fazer o livro. Aqui eu coloquei Feliz Dia dos Professores, mas o arquivo ele vai com esse Feliz Dia dos Professores, só que ele não vai aqui na arte, tá? Ele vai assim, aí você personaliza do jeito que você quiser, coloca o nome da professora ou, enfim, qualquer coisa. Aí abre aqui, aí aqui sim, né, você usa um sistemazinho aí de abre e fecha. Olha que lindo, gente! A gavetinha aqui, ó, é onde vai a barra. Eu vou começar fazendo a gavetinha, antes de colar qualquer arquivo, fazer todos os vincos para facilitar, né, na hora que a gente for colar. Bom, são duas partes dessa e duas dessa menorzinha. Nós vamos colar aqui embaixo. Ó, deixa assim dobradinho, que é mais fácil. Aqui do mesmo jeito, ó, essas duas abinhas aqui. Dobro assim, e dobro assim. Aqui onde tem as listras, vai ficar para fora, tá? Simulando aí as páginas do livro. Vou colar aqui, ó. Esse também tem versão para tesourete. Passo cola aqui nas abinhas. E aqui, ó, vou passar cola nessa abinha, aqui na lateral, e um pontinho de cola aqui e aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aí eu venho e colo aqui. O outro, ó, o outro, ó, eu dobro. E aqui, ó. Aqui do mesmo jeito. Ó, passo cola aqui um pouquinho, um pontinho aqui e aqui. Passei cola toda. Aí eu posiciono aqui, ó. E colo o fundo. Prontinho, gaveta pronta. Esse aqui, ó, que vai envolver a caixinha. Ó. Então, vamos colar aqui. Aqui. Olha que bonitinho. Eu achei tão bonitinho. Essa arte aqui, ó. Ó. Aqui, nós vamos pegar, ó, dar o formato do livro com essa parte. Vamos colar aqui e aqui. Essa parte de cima eu não vou colar, porque eu coloquei um textinho aqui, né? Mas se você quiser, é só colar todos. Se você não quiser com texto, você cola aqui. Aí, aqui, eu posso dobrar, ó. Vamos colar aqui a lombada. E ela é do mesmo jeito que a gente fez aquele dali, tá? Só que aqui eu vou precisar de uma coisa maior, né? O lápis não vai me ajudar muito. Então, eu vou pegar uma espátula. E vou segurar aqui em cima, ó. E puxando pra dar o formato redondinho. Você pode fazer com uma régua. Se você não tiver uma espátula. Eu vou passar, ó, uma pontinha aqui. E vou colar. Enquanto seca. Ó, aqui, por exemplo, que tem uma área bem grande, né? Pra passar cola. Aí, eu uso em vez do pôr. Mas, geralmente, eu uso em vez do pôr pra tudo. Aí, o arquivo vai também com esses detalhezinhos aqui, ó. Eu coloquei dois aqui, ó. Um no cada canto. Olha que bonitinho. E agora, vamos colar aqui essa outra parte. Passar um pouquinho de cola também. Aqui, ó. Só na ponta, tá? E aí, eu vou dobrar assim agora. Dá uma empurrada pra poder colar aqui. Pronto. Lentinho, olha só. Ficou com o efeito que a gente queria. Com a lombadazinha, ó. Fica lindo, né? Pra finalizar, essa abinha, do mesmo jeito, ó. A gente cola duas. É bom porque deixa ela bem resistente. E aqui, a gente deixa ela já dobradinha, ó. Tem que começar o dia das crianças. Mas lá no site tem muitas opções pro dia dos professores, né? Ó, fiz faltando aí. Tem muitas opções pro dia dos professores. Opções lindas. Prontinho. Olha que lindo que ficou. O nosso livrinho. Aí, você capricha na personalização aqui da capa. Aqui, nós temos uma gavetinha. Essa gavetinha, gente, olha, você pensa que ela é pequena pra uma barra. Mas é exatamente o tamanho de uma barra de 55 gramas. E aí, você pensa que ela é pequena pra uma barra de 56 gramas. E aí, você pensa que ela é pequena pra uma barra de 56 gramas. Obrigado.